Oi meus amores, tia Dai aqui. Vamos pintar esse unicórnio fofinho comigo? Tchau, tia. Tchau, tia. Pessoal, acabando de assistir o nosso unicórnio fofinho, corre lá no canal pra vocês assistirem outros vídeos, tá bom? Tem muito vídeo legal esperando por vocês lá. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau.